muito bom dia rapaziada mano hoje começando mais uma visão pra vocês aqui mano no canal do lado da Hornet é o seguinte rapaziada hoje mano chegou o grande dia tá ligado chegou o grande dia de buscar minha coruja depois de muitos e muitos e muitos tempos de treinamento velho muita gente falou que a bicha até morreu mano se você caiu nesse vídeo de paraquedas mano já deixa muito seu like se inscreva no canal porque mano agora eu tô partindo para uma viagem em busca da minha coruja tá ligado tô aqui enchendo o tanque bom dia de mim bom dia bom dia bom dia e felipão bom dia mano meu irmão tá indo comigo meu pai tá indo comigo lá tem muita coisa eu quero mostrar pra vocês e é o seguinte é o seguinte rapaziada estou também em São Paulo agora tá ligado aonde minha coruja ficou fazendo todo o treinamento dela ela era muito brava ela já me machucou ela já machucou meu irmão é tentar pegar ela ela não vinha e eu não queria uma coruja assim eu queria uma uma coruja domesticada eu queria uma coruja que voasse pela casa e aonde eu jogasse a comida ela fosse lá e pegava tá ligado eu já vi várias vezes na internet aonde que a coruja ela é muito dócil muito mansinha tá ligado então eu queria que a minha fosse assim e ela ficou esse tempo todo fazendo esse treinamento para ficar dócil para ficar mansa ela ficar fofinha tá ligado então é isso vamos partir para São Paulo aonde ela passou mano esses dias todos sendo cuidado e treinada para ficar mano um bebezinho tá ligado eu tô levando o meu irmão porque ele ama a coruja tá ligado e lá tem bastante bicho tem bastante coruja tem cobra também então tô levando o meu irmão meu pai que gosta bastante de bicho o meu foi a bosta também da animada eu não bora não vai ir sentido São Paulo agora rapaziada vai demorar em torno de umas umas 5 6 horas Felipão você vai conhecer aonde a coruja ficou guardada todo esse tempo meu parceiro ah nem nossa saudade dela saudade muita muita e agora ela tá dando a escadinha ah legal agora ela tá mansa lembra que ela pegava ela ela dava uma picada ou nos piores do caso ela pegava a garra dela com o pé com o pé doia né lembra que ela veio que ela ficava fazendo aquele barulho é então ela ficava brava ficava brava ela mano ela pegava a capata assim rapaziada eu juro ela vai demencial desse jeito mano ela veio uma ameaça mano ela veio com a garra assim que meu amigo do v sequer seus dois acaso mais que agulha ai agora meu parceiro mano tá manso não é você tá mean aיחiness rapaziada é um que Rapaziadinha, seguinte, paramos aqui na rua, no meio da estrada, velho, porque tinha uns gramas, uma planta aqui em cima do carro, e aí nós estamos ouvindo música aí, ouvindo, e mano, tem alguma coisa de errado no carro, nós vai capotar, a roda tá fazendo barulho. Aí parou, via roda e nada, do nada, mano, um bagulho aqui em cima, travado, um pedacinho de galho de árvore, fazendo assim, ó, blá 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 Falei, caramba, o carro vai destruir, vai desmontar. Mano, era um bagulho que o carro vai ser... Mas já resolveu, velho. Vambora? Vambora! Vambora, então. Continua. Marcha, rapaziadinha. É, mano... Mano, é muito ruim você viajar com barulho. Tipo, além de dizer o barulho ser irritante, você fica preocupado que parece que o carro vai desmontar. Mas você perde também a tensão. Não foi nada grave, a única coisa grave é que fica preocupado, que sabe, o que tá acontecendo? É, tipo, mano, eu tava andando, aí eu abaixei o som e falei, rapaziadinha, vocês tão ouvindo o som? Aí ninguém tinha ouvido, eu falei, ó, vou acelerar pra vocês ouvirem o bagulho. Blalalalalala, eu falei, tá porra. Viu, tu não sou esperto? Vai, 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 tá ligado, né, pai? A única coisa grave que pode descer carro é o som. E essa tudo, meu parceiro? Marcha que nós tá longe ainda, hein, ó. Falta ainda 5 horas e 57 minutos. 400... Parece que faltava isso quando nós sai de Londrina. Então, você anda, anda, anda... Ô, seu motorista, pode correr, aqui é quem tá sério e não tem medo de morrer. O quê, o quê, o quê? Ô, motorista, pode correr. Tá sem barulho agora, nossa, tão barulho. Parou o barulho, Léo. Coisa boa. Sério? Tá ligado. Esse é um bom mecânico. Tá ligado. Agora que aqui é o pau sem freio. Tô sem freio, da polícia. Para! Sai, meu show. Você pausou a música, cara. Caramba, velho. Por isso que tá lutando? Por quem acabou o solo? Ah, é, as melhores batalhas. Todos nós sentimos dói na ponta do rosto. Isso aqui é minhas músicas de piagem. Tá dormindo, cara? Tá aqui, ó. Mas que é o Paulo? Não, é porque ele... Não, é porque ele... É o Paulo! Não, é porque ele não me deu. Não, é porque quando eu viajo, eu baixo um monte de vídeo e um monte de som. E aqui não tá pela internet. Aí só dá minhas... Só dá minhas baixadas. Olha a chama do Marcelo, você que sabe? Não desce mais um copo de Red Bull, uísque, coroa, parou. E daí voar do Kevin foi morar lá em cima, chefe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rapaziadinha, chegamos aqui já na Castelo Branco. Mano, agora é só reta e reta e reta e reta até chegar lá em São Paulo. Mano do céu. A gente parou ali, tirou umas fotos. Ficou massa, olha o Jamie. Mano, olha aí as fotos que a gente tirou, rapaziada. Ficou muito, muito massa. Mano, vocês viram as fotos, mano? Ficaram incríveis. As fotos muito, muito massa. Mano, carro pretão, tá ligado? Um tempo de chuva desse. A gente só parou ali, tirou umas fotos brabíssimas. E bora seguir viagem, mano. E aí, rapaziadinha, vocês estão gostando ou não estão gostando? Louvor, louvor, Léo. Estão divertindo pra caramba. Massa viagem, né? A alegria, louvor. Tudo de boa esse carro. De verdade mesmo, a gente já ouviu muita música. Já ouviu Racionais, já ouviu Louvor. Já ouviu Ana Castela, sertanejo, pagode, funk. Mano, já ouvimos de tudo, véi. Essa viagem que tá incrível. E simbora, mano. Vamos chegar lá. Tomara que não aconteça nada. Porque eu já peguei umas 3, 4 água planagem aqui. Porque, véi, tá uma chuva chata. Mas, mano, Deus tá com a gente. Não vai acontecer nada de ruim com a gente. E só bora, meu parceiro. Só curtir. Chama. Rapaziadinha, chegamos aqui no poço. É uma bacia. O carro já tá na reserva. Tamo chegando. Mano, se liga só naquele tanque de guerra gigante que tem nesse poço aqui, véi. Nervoso, meu parceiro. E aí, beleza? Tudo bom? Sim. Bom? E aí? Pronto? Bom, onde manda a conta? Esse é o canal. Você assiste? É nóis. Ai, ai, mano. Tamo quase chegando já. Esticar as pernas um pouquinho, né? É, né? A gente tá sem parar. As costas, tudo. Colocando as blusas. Tem zero. Mano, meu Deus do céu. A chuva tá seguindo nóis. Que? A chuva tá seguindo nóis. A chuva tá... Mano, de verdade. O caminho inteiro veio chovendo, meu parceiro. Nossa, o que tá doido? Mano, vamos ver aquele tanque ali? Mano, olha ali o bagulho gigante. Olha isso, rapaziada. Que tanque louco, mano. É de verdade, velho. Que causa, Léo? A pega. Ah, deve ter ido, mano. Os caras não iam fazer um tanque só pra deixar de disposição. O bagulho deve ter usado muito já, velho. Caraca. Olha isso aí. É uma borracha que parece? É nada? É borracha? É borracha mesmo. Mano, isso aqui sobe em cima de carro, rapaziada. Olha o tamanho da bazuca que existe ali. Que louco. Igualzinho da Dodge Ram, aquela do boxe lateral. Caraca, o Bobi toca uma catraca gigante aqui pra puxar o trem. Você pode tirar a foto daqui? Pode. Vamos aí? Você pega o tiro? Vou. Dá um salve aí. Você vai aparecer no vídeo, hein? Opa, obrigado. Aí, ó. Fechou? Obrigado. Vamos juntos. É nóis. Obrigado, rapaziada. É nóis. E aí, pai, gostou? Igualzinho quando eu serviu o exército, mano. Faz tempo, hein? Serviu o exército? Tô louco, mano. Deixa em pé. Até as antigas. Caramba. É massa, né? Que louco, hein? Subi ali. Olha que massa, véi. Aí o povo fica tudo lá dentro. Será que é prova de bala mesmo esse bagulho? Mano, é lata a lata mesmo, viado. Olha, dá pra ver, ó. Dá pra ver? Nossa, Léo, olha lá dentro, mano. E tem um cadeado. Os caras não entram, mano. Tem uns caras que ficam presos aqui dentro. Nossa, dentro é dentro, rapaziada. Você coloca uma câmera assim pra iluminations? Nossa, acho que a câmera cabe, ó. Olha, pegou tudo, mano. Olha, rapaziada. Tem outro aqui, ó. Pode jogar granada aqui dentro. Nossa, tá aberto, James. Nossa, olhadão. Ô, vai entrar lá dentro, mano. Olha que louco, aqui dentro. Ai, meu dedo. Mentira. Oi. Mostra aí, James. Xé, é muito doido aqui dentro, hein? Olha. Como é que esse carro eu fiquei dentro? Deixa eu ver, James, mano. Nossa, mano. Que top, mano. Olha onde que é o canhão aqui, ó. Ô, muito da hora aqui dentro, hein? Mentira. Ó, o cara vai brigar com vocês aí agora. Em 3, 2, 1, ou fumo. Oi. Dá pra entrar? Eu quero. Vou abrir pra você. Ô, louco, valeu. Nossa, eu preciso que ele ia dar um fumo em nós aí. Eu tava com o cara que era bravo, mas ele é legal. Deixa eu ver. Gente boa, né? Gente boa pra caramba. Vou pegar minha habilitação que eu dirijo tanque já. Que louco, mano. Os caras pra derrubar um tanque, eles abrem aqui, jogam granada e empixam aí com o dinheiro. Sério? Na guerra é assim. Ah, mas o cara chegar perto de um tanque desse na guerra, meu parceiro, o cara tem que ser pica. Eu vou ficar aqui escondido na hora que o cara abrir. Eu falo, mano, eu tava aqui dele faz tempo. Não, entre não, pai. O cara já deixou nós. Nem vai caber aí. Não, eu entro. E quando ele abrir, eu falo, mano, obrigado por ter aberto. Vou deixar ele em choque. Você tem a chave do cadeado pra seguir? Alguém consegue testar qual das duas é? Essa aqui? Nossa, que massa, mano, ela vai entrar dentro do tanque, rapaziada. E eu falei assim, eu falei bem assim, vamos parar nesse posto que aqui tem um tanque que eu quero mostrar pra vocês. Olha, que massa. Deixa eu dar chave só pra mim. Deixa eu dar chave e depois você fecha pra mim, olha o que é isso. Fecha? Fica à vontade, viu? Fechou, obrigado, hein. Beleza, ó, eu vou entrando e eu vou esperar vocês lá dentro. Sai fora que eu quero entrar. Deixa eu ver. Bem-vindo ao tanque. Mano, que massa. Falar pro Renato comprar um desse pra ir pra lenda. Mano, olha isso aqui. Parar. Olha o meu lavadoz ali. Mano, que bagulho louco. Mano, como que é isso? Eu acho que aqui não desce. Eu acho que é isso. Tem que apanhar os pés nos cantos aí, ó. O que é isso aqui, será? Ah, tem uma cadeirinha. Eu acho que sento. Ah, um acento. Mano do céu. Esse cara é uma guia. Você não consigo entrar nisso aqui, Léo? Você tá com medo de sujar a blusa, né? Não, é que eu olho dentro que eu montraço. Ah, eu sento aqui no banco. Caramba! Rapaziada do céu, vem cá. Tamo pronto pra ir pra guerra agora. Chama, meu parceiro. Olha isso. Mano, olha onde coloca o bagulho aqui. O canhãozão. Imagina o cara que trampava de mecânico aqui dentro. Mano, como que o cara enxerga? É sério, mano. Eu não tenho visão, né, Léo? Externo aqui. Ih, fechou o nóis. Tá louco? Você fecha isso aqui, Léo? Calma, Léo! Não vi a pau! Vi a pau! Tá muito... Mano, não medo. Mano! O que é aquilo ali, Léo? Uma alavanca aqui, ó. Sério? Mano, isso aqui atira. Tá cheio aí, dá pra controlar o... Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Ô, e aí? Pai, você tá mexendo lá fora, pai. Tá mexendo? Tá mexendo? Tá mexendo, tá mexendo. Sério? É sério, daí? Caraca, mano. Que saura. Que saura, mas tá andando. Ó, vai. Vai, abando... Mexe. O bagulho funciona, velho. Ô, mano, tá mexendo mesmo. Rapaziada, é um tanque de guerra. Mano, nunca vi um tanque. Nunca entrou num tanque na minha vida. Vamos dar partida no bicho. Ah, não, 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 não. Que isso, véi? Você senta aqui... Mano, o quarto que dirige. Ah, o que que dirige, pai? Segura aqui, pessoal. Segura aí, rapaziada. Não, segura aí. Mano, aqui, ó. Tá pegando, você tá mexendo mesmo. Mexendo o quê? Mexendo tudo. Tá mexendo na parte... O quê? Mexe de novo aí, Léo. Sério? Tipo, o cara aqui, ele vai pra lá e sobe... Mano, que bagulho louco. Quer que eu mexa pra você ver? Que tanque massa. Eu mexer. Ué, era levinho, não era tão pesado. Deixa eu ver, mano, como que era. Que bagulho louco, hein, mano. Caraca. Vou parar de mexer antes que não aí quebre. Não tem como quebrar um tanque, né? Não. Se fosse o Renato, quebrariam. Ah, ele? Desmonta esse tanque em dois minutos. Que louco. Entra aqui, Jimmy, pra você ver. Pô, na época desse tanque, não existia, tipo, digital. É tipo, a gente ia espiar a cartinha, né? Aí, colocar as matérias aqui dentro. Mano, que massa, véi. Boa, Florent. Massa mesmo. Pai, eu acho que o bagulho não tava desse jeito. Eu acho que tá andando pra lá, né? Tá andando pra lá? Vamos virar um tanque. Vai, 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 se for bom. Vai, direita, direita. 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 Não, tá virando eu tudo. Ah, vira essa parte de cima. Aham. E agora? Vai, continua, continua. Aí, deu. Vai atirar em quem agora? Tá bom, tá bom. Ah, você tá tudo dizendo. Eu pensei que mexia só esse... Sai da minha frente, mano. Mas ali também mexe. O quê? Aquela ponta lá. É, então, pra... Pra baixo, pra cima agora. Que massa. Só que pra virar de lado, mexe essa base inteira aqui, ó. Olha aquele mira aí. Será que teria uma mira aqui, ó? Mano, eu não consegui ver mira nenhuma ali. Então, eu acho que era uma mira ali, ó. Mas deixa eu descer. Que louco, mano. Massa pra caramba, velho. Você tá... Não, você vai ver. O bagulho é mó estranho pra entrar. Cheio de óleo. Do nada nós entramos num tanque, rapaziada. Que isso? Tá legal aí? Nossa, muito massa. Os caras sentam aqui. Ó, o bagulho de mexer ali, ó. Nessa... Nesse bagulho ali, do lado ali, ó. Você tá mexendo nós tudo aqui, você tá ligado, né? Mano, o bagulho realmente é a prova de bala, véi. Mano, é muito grosso esse bagulho aqui. Tipo, mano, olha a grossura. Vou dar um tiro que não passa, meu parceiro. Nunca tinha entrado, juro. Já tinha visto. Eu já vi nesse posto. Mano, já até tirei foto lá embaixo dele. Mas não sabia que dava pra abrir e entrar dentro dele. Eu pensei que aquela hora o cara ia brigar com nós, o cara foi uma firmeza. Rapaziadinha, vamos embora, então. Deixa eu fechar aqui. Cadê o Jim? Ah, tá, achei que tava preso lá dentro. O Jim, esse foi o pai de trás. Deixa eu passar aqui. Vou fechar. Assim, né? Fechado. Olha, mano, olha aqui, ó. Pronto. Vamos lá, abre mais. Deixa eu deixar um pouquinho aberto pra pessoa que quiser ver. Conseguir dar uma olhadinha. Vai embora, bora, bora. Você vai me travar lá dentro? Não, pô. Se você se travar, você tá sem coisa. Nós já... Deixa eu me travar lá dentro. Vai ficar preso, que não tem como você sair. Bora? Bora. Segura aqui, pão. Aqui. Ó. Ihu. Ah, mano. Mano, eu vou pegar um salgado pra me comer, um salgado... Um salgado com a Jim. O James, meu pai e meu irmão, ficou lá no tanque, lá. Muito louco aquele tanque. Só tinha uma foto. Eu já tirei foto lá. Já conhecia aquele tanque, mas não sabia que dava pra entrar, mano. Muito, muito massa. Muito de verdade. Tipo... Imagina, você voltar no tempo e o bagulho foi usado pra guerra, mano. O bagulho, tipo, explodia. Ih, foi usado. Voltou da guerra pro tempo inteiro. O bagulho é louco, mano. Tipo, de verdade mesmo. Você fica imaginando, tipo... O bagulho viveu a guerra, tá ligado? Vamos entrar aqui, pegar um pãozinho com mortandela. Hum, macha, meu parceiro. Peguei a minha corujinha, que eu tô com saudade da bicha. Hum, deixa eu ver o que tem aqui. Água quente. Não... Não me gusta a água quente. Rapaziadinha, peguei um lanche. Não, sabe? Oi. Ela é escrita no canal. Eu vou estar nervosa. Olha, meu parceiro. Fala pra rapaziadinha, deixa o like. Deixa o like aí. Vamos lá, bota? Então vamos, então. Vou comer. Aí, ó, chegou o bicho. Vai comer o quê? Hum, eu vou querer uma coxinha de frango. Pega lá, então. Aham, eu posso querer ou não? Tá. Sim, algo mais? Um, algo mais? Só se você querer. Mano, olha só esse hamburgão, que delícia. Vamos ver se o meu irmão tá bom também. Hum, tá bom? Laseadinha, vamos comer agora. Muito bom mesmo. Tem gato peri, hambúrguer e calabresa. Hum, bom, hein? Bom mesmo. A melhor parte da viagem é parar pra comer e não gosto. Eu ia pegar comida, sabe? Mas só tinha água quente. Entendeu? Eu gosto muito de maionese. O que que é, desculpa? Rapaziadinha, meu pai chegou e chegou. Meu Deus, o que que é isso? Lotei de pimenta. É uma torta com pimenta. O Jamie tá pegando um bagulho lá na fila pra comer. Meu irmão já comeu. Eu tô tremendo de comer meu outro pão de batalha. Sai fora, tá louco? Chega. Escreta aí, ó. Bom, pai? Bom, bebê. Tirou bastante falta lá no tanque? Passei três. Eu ia ficar preso aquele tanque lá, mano. Aí fica as boas do exército. O que você pegou aí? Nossa, esse hamburgão tá gostoso. Acabei de comer um. Um bom, hein? Um bom pra caramba. Vamos comer então, rapaziadinha. Daqui a pouco eu vou voltar à estrada e... E buscar minha coruja, mano. Porque eu tô morrendo de saudade da bicha. Você tá doido, mano. Quanto tempo que ela ficou fora, hein? É, faz alguns meizinhos, não. Ah, já faz um tempo. Já deram até com ela como morta, já. Eu não quis nem me... Nem perder meu tempo. E olha, tá uma coisa que vocês já falei tantas vezes. Quem sabe agora ela voltou educada, né? Ah, agora... Ah, mano. Tomara, né? Vamos comer aí. Parte de estrada. Peguei um Doritinho pra viagem. Bora, meus amigos? Bora, vai. Bora? Mano, já estamos quase chegando. Falta... Tá pega. Tá pega. Mano, falta umas duas horas. Acho que uma hora e meia por aí. A gente já chega pra ver a coruja. Ed e Vigis, tô chegando. Meus amigos, chegamos já em São Paulo. Mano do céu. Já tá de noite já. E, mano, falta sete minutos pra gente chegar no nosso destino final. A gente tá em São Paulo, na cidade de Osasco, rapaziada. Mano, quem é de Osasco aí, já deixa o like e comenta aí se você é de Osasco. Demorou? Mano, tô pela... Tô por aqui, mano. Tô por aqui, que bagulho é louco. Tô mandando na quebrada. Chama, meu parceiro. Que bagulho é louco. Mano, tá um trânsito, velho. Eu odeio São Paulo por causa do trânsito. Mas o de resto... Já bateu ali, ó. Um ponto ali já, ó. Mano do céu. Carmei uma freada. É muito trânsito, é muito... Vai, para, vai, para, vai, para, vai, para. E quantas curvas nós fiz? Hã? E quantas curvas nós fiz? Vixe, nossa. Pra sair na rua do lado. Não, mano, aí ficou rodando, rodando, rodando. Mano, São Paulo... Ó, eu pago pau pra quem mora em São Paulo. Meu parceiro, você é brabo. Porque eu já morei em São Paulo. Só que o dia que eu conheci Londrina, mano, você fala... Caramba! Nós estamos andando no céu. De boa. De boa. Aí que é meio parada as coisas. E os motoqueiros é ligeiro. Você tem que tomar um cuidado com o retrovisor, senão você fica sem. E eu até entendo eles, que eu ando de moto também. Os caras andam no meio da rua. Tudo forgato, esses caras aí. Mas, mano, estamos chegando. Estou com uma saudade da Edvige. Mano, de verdade. Tomara que ela seja mansinha, mansinha, mansinha. Tomara que ela lembre de mim também. E... Estou ansioso, mano. Juro. Libão, estou ansioso? Eu estou, nossa... Pegar assim no braço. Quer dizer, ela vai pegar no meu braço, né? É. Aí ela fica assim, olhando eu e a Caruela. Ela fica mexendo a cabeça assim. E nós... Já viram, fazendo isso. Já. Legal. Mano, é tipo isso, tá ligado? Então, mano, vamos seguir. Já, já a gente chega lá. E só bora, meu parceiro. Mano, eu vou levar o carro aqui andando. É tipo isso mesmo. É que eu não estou acostumado, rapaziada. Não estou acostumado. Para ficar esperando. Para andar. É. Bem-vindo ao trânsito, Léo. Está doido, né? É, podia ter vindo de modo, né? Tinha chegado já. Já estava faz tempo lá. Rapaziadinha, cheguei na casa do homem. E, mano, olha só que cobra linda, mano. Mano, andei muito para parar aqui hoje. Meu parceiro disse... Vai, vai, vale a pena, hein? Fala para mim se minha coruja está de uma bebezinha. Você vai ver, você vai ver. Eu vou pegar ela já. Calma, porque ela está bem calma, bem bonita. Sério? Vou pegar você. Nossa. E essa cobra está enrolando. Mano, ela está enrolando. Olha a outra cobra, mano. Nossa, que bonita a cobra. Qual que é o nome dela? Eita, pegou tanto. Meu Deus, mano. Mano, olha o tanto de cobra. A medusa, né? Várias cobras. Você está doido, meu parceiro. Essa aqui. Caraca. Eu estou começando a ficar um pouquinho... Não, mano. Estou começando a ficar um pouquinho com medo. Olha, você já tomou uma mordida de cobra? Nunca. Puta, vamos tomar uma hoje? Está louco. Olha, está louco que não. Uma bem pequena na casa do Richard. Olha. Eu tentei pegar o celular, ela era um desafio. Sabe uma pequenininha que só avança? Ela é bem alisca. Você sabe o que é? Sei, sei. Uma sossubóia. Eu acho que é assim mesmo. Estava dentro de uma caixa e ficou com o celular lá dentro. Uma ortolanos. Meu, eu estava com medo. Você tomou uma mordidinha? Nossa, uma gelada. Ela tentou, mas não acho que pegou, não. Por que você quer levar uma mordida de cobra? Vamos, vamos, vamos. Mais uma grande dessa aqui ou não? Não, não. Uma pequena. Você quer ver, Lê? Deu uma mordida de cobra? Não. Sem ser venenosa? Não, nada. De boa. Vamos. Você quer? Eu estou de boa. Dá um medo. Vamos tomar uma mordidinha? Tira a curiosidade. Sério? É. Você já tomou, Léo? Já. Já. Porque eu tomou de uma bebezinha. Dá uma sensação estranha segurar uma cobra dessa, sabia? Não, mas... Não, é massa. Pelo amor de Deus. É, Léo, é uma sensação. Você nunca segurou uma cobra. Eu sou um corn snake. Você não quer segurar uma cobra? Não. Olha só. Que legal. O bagulho dela é ela que segura. É. Tipo, ela... Ela que vem sozinha, né? É. Nossa. É muito legal. Isso é corn snake. Eu sou o único que tem delas legalizadas. Caramba. Essa não é igual aquela pequenininha. Não. Ela lá é king e snake. Aham. Ela vai ficar do tamanho dessa. Entendi. Fica top, mano. Você vai ter um corpo forte, né? Olha. Não, é fortona. Pode colocar ela no seu braço, Felipe. Não. Você vai lançar, você lançar. É. Pode ficar sossegado. Pode colocar no pescoço, que para você. Aí, meu parcial. Pode passar. Ah, Felipe. Fala com as cobras no pescoço. Coloca aí, pai. Põe aí, vem. Pode pôr, não vai fazer nada. Ó. Caramba, mano. Ó, gelo. É de medialar. Caramba, muito legal, né? Dá o braço. Aí ela se segura. É, ela se apoia. Olha só. Legal, né? Muito legal. Esse negócio de não da natureza, ó. Tá indo lá no geninho. Pode ficar... Fica... Pode ficar acegado. É, lá tá acegado. Eu tô meio durão, né? Rapaziada, chegamos aqui. Meu Deus do céu. Já cai um negócio desse. Já corre uma aranha dessa aí, ó. Mano do céu. Olha esse largatinho, pra vocês terem uma ideia. Mano, muito massa. De verdade mesmo. Olha essa cobra. Ju, o rosto dela, como é lindo. Ó. Massa demais, véi. Cê tá maluco. Olha. Gostou, Felipe? Nossa. Gostou de ter vindo na viagem? Gostei, gostei. Nossa, vale a pena, hein? Olha. Muito legal. Só de segurar. Valeu a pena, né, Léo? Porque dentro de um carro é mó... Sou pouco, né? Demorou um monte. E aí chegou aqui, valeu tudo a pena, gente. Olha só. Caramba. Gostou? Muito legal. Olha a outra ali. Olha que louca. Essa é uma de boy arco-íris. De boy arco-íris? É, se você colocar uma luz aí, cê vai ver a furta cor dela, ó. Nossa, que massa. Nossa, agora as cores mesmo. Que top, hein? Olha, ela voltou pra cá, pô. Tá, tá, velho? Dá. Dá. Que louco. Linda demais. Olha aí, rapaziada. Que cobra massa, véi. Jibói arco-íris. Essa daqui fica do tamanho dessas também? Fica. Fica? Fica? Nossa, olha o tamanho dela. Deixa eu mostrar pra vocês, rapaziada. Tipo, mano, olha isso. Mano, olha aqui. Ela tá meio de boy arco-íris da Mata Atlântica. Quando ela... Essa é da Caatinga. Essa aqui não vai dar o bote, não. Essa é da Caatinga. E aquela ali é da Mata Atlântica. Que louco, hein? Léo, eu tenho uma cobra aí que ninguém fez vídeo ainda. É rara. Qual? Vou mostrar pra você e vou te mostrar ela. Tá vendo, né, rapaziada? Ninguém nem viu. Vou te mostrar. É um bicho raro. Só tem três no Brasil legalizados. Sério? É, rapaziada. Uma coisa que eu quero já falar pra vocês, que todos os animais aqui são legalizados, tá bom? Não é nada assim, contrabando, né? Essas coisas aí que vocês têm... Não, é legalizado. Tudo legalizadinho. Todos os bichos, todos os animais que estão aqui... Isso aqui é um leitor de chip, tá? Não é um leitor de chip. Você vai passar no serpente. Aqui, ó. Olha lá. Esse é o chip do registro delas. Sim. Ó. Tá bem aqui, ó. Que tem um chip que comprova que... Que é legalizada, tem nota fiscal. Boa. Tá? O largadinho, tudo legalizado. Eu vou mostrar aqui a foto dela. Não sei como você quer fazer o vídeo, mas nós vamos fazer um vídeo pra mostrar pra galera. Demorou. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou começar outro vídeo agora. A gente já chegou aqui pra buscar a coruja. Onde que ela tá? Tá pra lá? Ah, eu só vou pegar ela aqui. Claro. Mano, tô muito ansioso. E... E de verdade mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, olha esse bicho aqui, mano. Esse daqui é muito massa. É uma largatixa, rapaziada. É uma largatixa, né? É uma largatixa. É uma largatixa de qual lugar? De fora, né? Lá nos Estados Unidos. Uma largatixa muito louca, rapaziada. Essa daqui você pode até pegar na mão, ó. Olha que legal. Nossa, que lindo. E uma cobra perto desse bicho? Mano, olha isso aqui. Perigoso, né? Ótimo. Agora é. É, né? Mano, que largatixa estranha. Parece que ele não tem medo. Ele vai... Ele vai andando. Ai, que caixinha mais lindinha. Mano, tô feliz aqui com a cobra. Gostou, pai? Gostei pra caramba essa cobra aqui, gente. A viagem valeu a pena, então? Valeu. Eu não sei se na câmera pega, mas ela é toda brilhosa. Deixa eu ver. Parece um cromado. Não sei se a gente colocar uma... Ah, tá. Olha isso. Esse arco da luz. Esse arco da luz fica bem legal. Mano, olha isso, rapaziada. Cadê a cabeça dessa cobra, gente? Ela tá onde? Muito, muito lisinha. Aquele escorregado tá aqui já, ó. Nossa, ligeira. Olha ela, rapaziada. Que louca, véi. Olha que se apoia aqui. Ela vai segurando e vai andando. Muito chique. Mostra, né, Jamie? É legal com a obra, hein? É, mano. Ainda vai quando ela é pequenininha assim, dá uma mó delicadeza. Ela tá limpando a lente pra você. Tá lambendo vocês. Opa, não cai não. Olha que nenenzinho. Eu achei mó bonita a cor dela, ela equipando na luz. Ela é camaleãozona, né? Essa é a de boia, né? Aqui, ó. Nossa, tem um corpo forte, ó. Não sei se aparece aí, ó. Aparece. Que massa, véi. Que massa. Eu acho que o Coronado criou uma dessa, assim, ó. É verdade. O Coronado, ele perdeu a deles, né, a Ruela. Só que a dele não era desse tamanho, não. Era menor? Maior? Era menor um pouco. Menor ainda? Do que dessa aí? Não, a dele era maior. Ah, era tipo uma dessa. É, um pouquinho maior. Agora uma dessa, o que ele ia ter, hein? Olha o tamanho disso aqui. Essa aqui é muito grandona. Uma cala com um prigo, né? Quando eu coloco uma na outra ali. Que louco. Então é isso, gente. Então é isso, rapaziadinha. Chegamos aqui na casa do Marcos. Onde o bicho adestrou minha corujinha. Calma, vocês vão ver ela já. Nossa, mano. Ô, o Paul pensou que ela tinha, ó. Bazar. Tratadinho, tratadinho. Vocês vão ver já. Ó, tá vendo, rapaziada? Então é isso. Vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Muito.